Namastê! Bem-vindos ao canal da Thaís Joy! Que bom que vocês estão aqui! E hoje eu estou realizando um sonho, que é trazer uma prática de yoga em dupla, em parceria, para você fazer na sua casa. Chama seu parceiro, sua amiga e vem com a gente! Em Tadasana, respira, cada uma numa ponta do match, faz a conexão do olhar. Suavemente gira as palmas das mãos para fora e traga-as em frente ao peito. Inspira e mergulha com a testa em direção aos dedos, colocando uma intenção de abrir o seu coração com a ajuda da sua amiga que está na sua frente. Caminhamos até o centro do match e giramos. Inspira, vai começar a encostar sua cabeça lá no ombro, em contra, caminha, busca as mãos, estica bem as suas pernas, abre o peito. Inspira profundamente, exala, vem caminhando, voltando. Gabi vai encaixar o quadril dela embaixo do meu, entrelaçar as mãos e eu deixo ela me levar. Nessa mochila humana, em que meu peito se abre, meu tronco se estica. Um movimento de quadril para soltar um pouco mais a parte frontal. Eu espero ela me colocar no chão, espero ela me subir para voltar a cabeça. E aí eu entrelaço as minhas mãos por baixo, encaixo os meus quadris e levo ela. Agora eu faço ela da minha mochila. Inspira, estica os punhos lá na frente. Exala, volta os braços. Pega lá na crifilíaca, balança. Mexe um pouquinho de lado a lado e volta apoiando. Viramos de frente, uma para a outra. Esticamos os braços na linha dos nossos ombros, caminhamos até o final do tapetinho. Empurra os seus quadris, empurra o braço e abre o peito em direção ao chão. Relaxa a cabeça. Inspira, mantém essa pressão em direção às mãos da sua companheira e empurra com a pontinha dos dedos. Inalamos centro, exala, abre o braço de baixo, mantém o empurre, mantém os braços esticados. Cresce com o topo da cabeça. Quadris ancorados lá para trás. Inspira grande, mantém empurrando e o outro lado. Empurra muito com o braço de cima. Espreguiça quadris lá atrás. Inala frente, caminhamos. Caminhamos um pouquinho, mantém os braços esticados e abre a perna de trás na postura Natarajasana. Usa a mão de trás para abrir peito e elevar peito e a da frente para se apoiar. Desce devagar, caminhamos, estica bem esse braço lá de trás e traz a mão para se encontrar atrás da sua cabeça. Desce, inspira, olha a frente, cresce em todas as direções e gira a cabeça para o lado. Inspira grande, volta a cabeça. Exalamos, damos as mãos de novo. Vai nessa distância dos matches e perna oposta. Natarajasana, cresce, expande, sorria. Volta devagar, lado a lado, pés juntos, mãos se entrelaçam atrás e inspira frente. Exala, lado. Inspira frente. Exalamos, encontramos de novo as mãos. Vamos tirar a perna como espelhos. Agora a perna oposta. Gente, a Gabi tem memória melhor que eu. Volta devagar, outro lado. Retornamos, unimos as mãos, polegares tocam o centro do terceiro olho. Nos saudamos e saudamos essa capacidade intuitiva de abrir o nosso coração em dupla, juntas. Namastê. Namastê.